De volta com o programa Aqui Tem, manda logo um abraço aqui, um beijão aos telespectadores dos quatro cantos da cidade e também do interior do Amazonas, Juscelene do Iranduba, obrigado viu? Obrigado pela companhia sempre, todo sabadão mandando aqui o seu alô, obrigado pela audiência, toda a família assistindo o programa Aqui Tem, todo sábado, você sabe, 15 para as 9 da manhã, 8h45, você tem esse encontro com ofertas, dicas, promoções e é claro a tua participação no programa de vendas da TV Norte, Amazonas, programa Aqui Tem. Agora dicas, sim, diretamente do Castelo e Material de Construção, confere aí. O lugar certo das suas compras, você sabe, aqui no Castelinho Material de Construção, que no varejo no atacado ninguém vende mais barato. Hoje, sabadão, eu estou aqui na loja da Avenida Grande Circo, lá em frente à delegacia, mas também temos a loja que fica em frente ao Shopping Cidade Leste e também o centro de distribuição que fica no bairro Santa E. Telvina. Para você, é claro, está precisando, está construindo, está reformando, comprou o seu apartamento, parabéns, felicidade, agora chegou a hora de reformar, chegou a hora de deixar a sua casa muito mais bonita. Neste sabadão de economia aqui no ar que tem, sabadão de compras, é claro. QR Code do Castelinho está na tela, aproxima aí o teu celular, para você ir diretamente para o Instagram, esse Instagram do Castelinho Construção, você vai encontrar grandes ofertas todos os dias. Aí você segue, você curte, você comenta, aí você faz, é claro, acontecer aí na sua casa, ter sempre o melhor, meu amigo e minha amiga, ter sempre o melhor, faça assim comigo, ter sempre o melhor aqui no Castelinho Material de Construção. E eu começo muito bem, o programa de hoje é a que tem, por quê? Porque eu vou te dar dicas, sim, vou te dar dicas de piso. Como é que está o piso da sua casa, hein? Está precisando trocar? Você não aguenta mais aquela cor, aquele modelo? Pois é, eu tenho dicas de compra de economia, hoje no sabadão, o porcelanato, olha os modelos do porcelanato que você vai encontrar aqui no Castelinho Material de Construção. Porcelanatos a partir de R$ 39,99, esse que está na tela, a partir de R$ 39,99, aí você escolhe aí o modelo, aí você escolhe aquele que vai combinar aí com o quarto do seu filho. Já imaginou esse porcelanato aí no seu quarto, na sua sala, no seu escritório? É, porcelanato, produto de qualidade, né minha amiga? É, porcelanato tem que ter, viu? Nada desse piso feio aí que está na tua casa. Vamos lá trocar, R$ 39,99, um metro quadrado, então você encontra aqui no Castelinho Material de Construção. Olha aí, porcelanato tem endereço certo aqui no Castelinho. E vamos falar de revertimentos, senhoras e senhores, você que está precisando aí de revertimento aí para a sua reforma, para a sua construção, para a sua obra, você vai encontrar esses modelos de revertimentos aqui no Castelinho Material de Construção e o preço especial, né? A partir de R$ 17,50, está na super oferta e promoção para você, é claro, aproveitar, comprar e economizar um metro quadrado, viu? Você vai encontrar essa facilidade, essa promoção e essa oferta só hoje, sábado, aqui no Castelinho Material de Construção. Aproxima aí o teu celular nesse QR Code que está na tela. Esse QR Code é o Instagram do Castelinho Material de Construção, para você ficar muito bem informado. Todo dia tem uma oferta especial para você. Não esquecendo que amanhã, domingão, o Castelinho Material de Construção não abre. Então, hoje, sábado, é o dia de você, é claro, comprar, aproveitar e economizar. Tem mais ofertas e promoções para você. Mais dicas de compras para você neste sabadão, diretamente no Castelinho Material de Construção. Lembrando que são três endereços para melhor te atender. Duas lojas na Grande Circular, na Avenida Grande Circular, na Zona Leste de Manaus. E também na Zona Norte, você encontra também um Castelinho Material de Construção, que é no Santa E. Telvina. Então, bora comprar, bora economizar. Doze vendas nos cartões, cobrimos a oferta do concorrente. E olha só, senhoras e senhores, a maior variedade você vai encontrar aqui de torneiras, viu? É torneira que você quer, então torneiras você encontra aqui no Castelinho Material de Construção, aí para a sua pia, para o seu banheiro. É, meu amigo e minha amiga, você está precisando, eu sei que está precisando. Nada de pinga-pinga, então compre hoje no Castelinho Material de Construção. O modelo que você quer e você precisa, você encontra aqui. E aí O melhor atendimento de Manaus você encontra aqui no Castelinho Material de Construção, que no varejo do Atacado ninguém vende mais barato, já tem orçamento aí. O Diogo é o nosso gerente aqui da loja, hoje sabadão. Diogo, é você, é contigo. Bom, vamos fazer o convite aqui do pessoal, vamos cobrir já já o orçamento aqui, viu? Nossa loja cobre a oferta da concorrência, pode vir. E Diogo, hoje sábado a loja funciona até que hora? Até as 17 horas, pode vir, e é sem intervalo, direto. Pronto, aquele cafezinho, aquela água, aí você procura o Diogo. Tá aí, Diogo, tá na tela, te aguardando hoje sábado para você comprar aquilo que você precisa aí para a sua reforma e construção. Gostou, né? QR Code está na tela, que é o Instagram do Castelinho Material de Construção. Para você, claro, ficar por dentro de todas as ofertas, promoções, todo dia tem uma oferta especial para você aqui no Castelinho Material de Construção. Obrigado, viu? Obrigado você pela sua participação aí, os quatro cantos da cidade, também no interior do Amazonas, participando do programa Aqui Tem, não esqueça, todo sabadão, 15 para as 9 da manhã, você tem esse encontro, viu? Com economia, com dicas do seu dia a dia para você aproveitar e economizar, aproveitar esse sabadão para você fazer todas as suas compras. E fim de semana está aí e você precisa ter o melhor e recebendo todas as dicas aqui do programa Aqui Tem na TV Norte, Amazonas SBT. E no próximo sábado, você sabe, né? 8h45, o programa Aqui Tem, o seu programa de vendas da emissora. Mas, se você é empresário e comerciante, tem o seu segmento comercial, aí você diz assim, ó, preciso anunciar, preciso divulgar, fazer a divulgação do meu produto, até você tem um produto bom, um ótimo preço e você precisa trazer isso para a televisão. Nosso contato comercial está aí para você entrar em contato com a gente, vai ser um prazer, uma honra fazer a tua propaganda. Já imaginou eu aí na tua loja, fazendo a tua propaganda, divulgando os teus serviços e produtos? Então não perde tempo não, vem brilhar com a gente, entra em contato agora mesmo com o nosso departamento comercial. E eu estou aqui diretamente da Valvel Tintas, sim, na cor, gente. Estou falando de cor, de brilho, estou falando de mudança na tua vida. E fica aqui a loja, fica aqui na Duque de Caxias, o nosso endereço está aí, o nosso telefone também. QR Code da loja está aí para você seguir a gente e não perder essa oportunidade, é claro, de economizar, tendo o melhor na sua casa, viu? Essa é a dica do programa Aqui Tem. Eu vou ficando por aqui no próximo sábado, a gente tem esse encontro bem marcado aqui na TV Norte Amazonas. A gente se vê aqui na TV. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho